Ele é o cara que traz os artistas do Brasil aqui para a Holanda e até para a Europa. É um dos organizadores do Festival de Verão Amsterdã e quem comanda a cozinha lá do Samba Kitchen. Fala não sei quantos idiomas, é o pai do Itaí e da Estela e se me permite dizer, é praticamente um patrimônio cultural aqui da comunidade, né? E aí, gostou? Gostou dessa... Honra! Bem-vindo, Neryon! Obrigado! É um prazer ter você aqui, de verdade. Vou até te confidenciar quando eu comecei o projeto Pega Essa, que eu queria trazer histórias bem inspiradoras, histórias que as pessoas pudessem aprender um pouco com elas. Eu já queria te convidar há muito tempo. Obrigado, é um prazer meu estar aqui, cara. Obrigado. Além de ser uma pessoa que é self-made, né? Fez o seu nome aqui na Europa, veio muito cedo. Você também é uma pessoa muito resiliente. O pouco que eu acompanho, dá para ver que você já passou por muita adversidade para chegar até onde você está. Então, para mim, é uma alegria ter você aqui. Obrigado. Ah, se hoje minha história é inspiradora, é porque eu certamente um dia me inspirei na história de alguém também. Legal. E isso dá uma sequência aí para... para tudo, né? Gente, para acompanhar a história do Neryon e outras histórias aqui no programa Pega Essa, se inscreva no canal, deixa o like do amor e vamos nessa! Tá chorando? Não sei, cara, é brincadeira, eu te falo, mas não é sacanagem. Quer que eu pegue o lencinho? Respira. Respira que vai dar certo. Neryon, me conta como é que começou a sua trajetória aqui na Holanda. Como é que você veio parar aqui? Oi, vamos lá. É... Onde eu começo? Minha história é igual a de todo mundo, cara. Quando você chegou? Em que ano? 98. Ok. Cheguei em 98, é. Eu vim para cá... Foi muito para mim... Assim, eu era que tinha 17 anos. Então, para mim, não foi... Ah, vou para a Holanda planejado. E nem foi nada assim... Foi uma aventura? Não, não é uma aventura. Eu acho que minha mãe já tinha planejado esse há muito tempo. Minha mãe... Mãe solteira, né? Separada, com três filhos. Meu pai... Se apropriou a mãe, quando eu tinha quatro anos. A Lilian tinha dois. E a Erika tinha receio e feito um, tinha quase um. Meu pai ficou um tempo fora, né? Fui ver meu pai de novo quando eu tinha nove anos de idade. Morei um tempo com meu pai também. Veio a família toda, então? É, não. Mas eu vim primeiro, depois vim trazendo o resto do pessoal. Ah, tá. Aí surgiu... Eu morava num bairro muito violento de Brasília, né? Eu nasci na Ceilândia, que é um dos bairros mais violentos. Depois fui morar no Valparaíso Gás, que é um dos bairros... Hoje é o bairro mais violento do Distrito Federal. Sempre fui para frente. Sempre, sempre fui para... A gente também percebeu. É, rapaz, esse menino não sai daqui agora. Graças a Deus, ela tomou essa decisão e... Ela tinha uma irmã aqui, né? Tchels. A gente não tinha muito contato. Eu sou de família de imigrante desde quando eu nasci. Meu avô é imigrante alemão no Brasil. E hoje eu sou imigrante brasileiro na Holanda. Inclusive, eu tive uma conversa com meu avô. Eu não tinha contato com meu avô. Fui até contato com meu avô a primeira vez. Ano passado, que eu sentei para conversar com ele. Tinha uma conversa massa que eu tinha muito curiosidade de saber. E foi legal ver, assim, que a gente tem muita coisa em comum. Porque ambos, meu avô chegou no Brasil com 18, eu cheguei com 17. Ele teve que aprender um novo idioma. Então, foi bem legal. A gente realmente me encontrei. Falei, nossa, então... Foi bem legal isso. E, bom, foi por isso. Foi oportunidade surgiu. Minha mãe viu isso. Minha mãe, quando eu falo com a minha mãe, eu já planejava. Porque para você deixar o menino de 17 anos atravessar o centro sozinho, você deve ter preparado ela. E ela, acho que ela me preparou bem para vir, assim. Então, você sempre foi empreendedor? Porque você falou, eu já era para frente. Minha mãe acha que eu já estava preparado. Você acha que você já tinha esse espírito de empreender? Assim, na minha vida, as coisas aconteceram muito. Às vezes, a pessoa pensa, ah, planejei. Não, aconteceu. Foi Deus. É. Desde moleque... As minhas lembranças que eu tenho, assim, de pequeno, assim. Eu com o meu primo Davi, sempre que é meu parceiro, desde o tempo por gente. Era catando mandioca no quintal dos outros para vender. Às vezes, eu era mais louco. Então, é empreendedor já. Pegando limão e vendendo no mercadinho. Eu lembro, até hoje, eu sempre gostei muito de pagode de samba. Desde que comecei a tocar cedo. E na minha época, só para contariar, era a banda. Ia tocar em Brasília, não tinha dinheiro. E minha mãe também não tinha muitas condições, né. Aí, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Fui vender jornal. Vendi jornal, maior tempão para conseguir comprar o ingresso. Porque era o nosso ingresso. Era o ingresso, a passagem para ir. E minha mãe deixaram aqui. Eu acho que eu tinha 15 anos. E minha mãe é muito dura. Minha mãe era muito... Não podia sair. Eu era aquele moleque que tinha 10 horas que não estava aí dentro de casa. É muito bem... Com estudo também. Sempre foi muito, né, ferrenha. Sim. Aí, eu fiz isso também. Eu lembro que eu sempre tinha umas ideias muito malucas. Eu... Onde a gente mais vendia jornal, era mais longe. Tipo assim, o pessoal não queria ir no centro comprar. Então, eu tinha que ir mais afastada. Tinha que sair. Que era por último. Onde mais vendia. Então, o que eu fiz? Eu botei todo o meu jornal na bicicleta e fazia a rota ao contrário. Ah, olha aí. Visionário. Visionário. Aí, quando eu voltava... Era moleque de 15 anos. Tinha um braço desse tamanhinho, fininho. E jornal era pesado, pô. Hoje em dia, eu fico vendo os jornais, é bem mais fino. Porque tudo não hoje é mais digital. Sim. Mas, na época, eu tinha caderno de esporte, caderno social. Então, era uma lapa de jornal desse tamanho, assim. Então, se você quer chegar a 10 jornais, cara, era muita coisa. Eu pegava de 30. O Dumbar Banca não é que a gente tava. Eu botava na bicicleta e voltava sem nada. Ele ficava assim, rapaz. Eu falei... Mas, de novo, isso vem da... Minha mãe, desde pequena também, quando a gente ia pro... Tinha quermesse, né? Na cidade. Ela não dava dinheiro. Ela fazia questão. Pegava, tá aqui, ó. Cinco reais. Vamos ali. Ia na exprimidora, comprava um pacote de pipoca. O que você vender é de vocês. Olha aí. Então, botava a minha irmã pra vender. Se eu vendia, a gente podia gastar no parque. Então, ela já vinha ali preparando. Você fazia din-din, né? Não sei como é chamado din-din, sacolé, laranjinha que vende. Sim. Nossa, desde... Ai, minha cafeteira. Bom sinal. Você quer mais? Quer que eu vá pegar mais um? Vamos. Vamos. Bom, foi aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Esse é sábado agora. Sim. Bom, resumindo. Tô com a capoeira, né? Sim. E eu tenho um sobrinho que é capoeirista, mora na França. E ele começou a jogar sozinho. Eu fui jogar capoeira com ele. Ai, todo mundo... Tu joga capoeira? Primeiro dinheiro que eu ganhei na Holanda foi com capoeira, velho. Foi? Primeiro. Moeda. Era o... A época do Florinho ainda foi com capoeira, pô. Minha tia que eu vim morar com ela. Sim. Totalmente louca. Pirada, mas assim... Declarada mesmo. Ok. Só que ninguém sabia quando eu vim. Minha mãe não sabia. E ela tinha um filho, o Lucas, o Marcelo, que eu tomava conta dele. Rapaz, eu tinha semanas aqui. Semanas. Ela me deixou no parque. Tipo, umas 11 da manhã. Eu com 17 anos, o Lucas com 7. E saiu. Rapaz, deu duas da tarde, quatro da tarde e pouco. Uma pessoa em 17 anos. Então, faz de crescimento. Morrer de... Nós no parque, nós no fórum do parque. Morrer de fome. E de frio, e de fome. Verão, graças a Deus. Morrer de fome, velho. E nada. E eu olhei assim... Eu lembrei que eu tinha visto os bichos tocando violão. Pegando um negócio, né? Eu falei, Lucas... Ok. Bora ali que eu já sei que não vai fazer pra comer. Porque o Lucas já tava, moleque, tô com fome, tô com fome. Peguei o berimbau. Fui pra Porto Albuquerque. E ó... Tocando berimbau. Paranauê. 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 Comecei a tocar, a moeda caindo, a moeda caindo. Aí começamos a comer. Nossa. Rapaz... Ixi, já fiz tanta coisa. Dois quinto. Muito. Já joguei capoeira na rua também. DJ. Meu primeiro emprego, assim, mesmo, fixo, foi no McDonald's. Sim. Do... Do... Let's Play. Cara, tá vendo? É muito engraçada essa história. Porque eu tinha... Cheguei... Como todo mundo chega aqui, sem falar nada. Eu não falava inglês, falava nada. E eu sempre gostei muito de falar. Sempre fui muito comunicativo. E queria, né, comunicar. Não tinha entrado na escola ainda, porque você tem que se inscrever, esperar chamar e tal. Beleza. Isso foi lá. Eu cheguei em agosto. Cheguei dia 20 de agosto, em 98. Quando, no finalzinho de setembro, né, te conheci um amigo meu, o Ricardo, trabalhava lá no McDonald's Let's Play. Ele falou, ó, tá precisando de gente. Eu falei, mas eu não falo nada. Ele, não, vem pra cá. Tem pessoa que fala espanhol aqui, você se vira. Eu falei, beleza. Me inscrevi. Fui lá, né, fazer entrevista. O cara me chamou. Olha, ó, pode ir tranquilo que o cara lá fala espanhol. Fui. De manhã. Fala doida. É? Já se achando a fala espanhol, né? Um mês e pouco aqui. Acho que é o primeiro idioma que a gente acha que a gente fala, né? Porque a gente entende. Entende. Aí eu cheguei aqui e falei, cara, buenos dias. Eu falei, buenas. Acabou. Aí o cara sabia falar. O cara era na Marroquina. Eita. Marroquina e militante aqui, sabe falar espanhol. Mas era muito, era só isso. Então o cara falou comigo, holandês. E eu... Só que ele falava e fazia assim. Eu falei, se é assim, é pra eu ir. Eu fui. Aí ele veio falando. Aí eu... Naquele famoso... Ah! Aí ele pegou, né? Entrou na sala dele. Eu vi. Aí ele fez assim na cadeira. Era pra sentar. Aí pegou um papel. Falei... Falei, rapaz, eu vou lá. Vou... Tomara que seja, né? Multiple choice. Sim ou não? Aí ele pegou. Ele... Ah, não. Eu falei, ah, não é nome. Já escutei. Aí falei, balanagem. Aí ele falou, adreço. Eu falei, adreço é endereço. Aí eu falei, tá bom. Aí a terceira eu... Travou. Não peguei. Eu olhei assim. O negócio é negócio de marcar, né? Aí eu... Ah! Aí ele... Beleza. Aí ele fez assim, velho, com papel. A hora que ele fez assim, eu falei, f***. Agora nem vamos ver mais. Aí eu falei, vou falar duas vezes, sim, um não. Né? Aí ele não sei o que. Eu... Ah! Nei. Aí tem hora que eu falava nele. Ele olhava meio estranho. Eu... Nei. Ah! Aí ele viu que eu não falava p*** nenhuma, velho. Não deu nem pra irmão lá. E meu documento é alemão, da Alemanha, né? Aí ele chama alguém pra falar alemão. Eu falei, não, não. Aí o cara, ele não entendeu nada. Como assim? Eu falei, não, Brasil. Aí na época do Ronaldo tava estourado. Eles não falaram de futebol. Fui contratado. Pronto. Então quer dizer que ser brasileiro foi o que abriu sua primeira porta aqui na Holanda. Foi só essa vez. Muitas vezes ser brasileiro me salvou. Olha aí. Que bom. Aí fui começar a trabalhar lá, né? E logo depois comecei na escola. Eu pensava, pronto, rapaz. Vou aprender a falar holandês assim, ó. Porque é de oito da manhã. Às quatro da tarde na escola. É aqui, que é o horário aqui. E depois, às cinco, às dez. No McDonald's, eu falo holandês. Meu irmão. No time, tô falando. Beleza, mano. Passou um tempo. A professora... Né? Uns meses depois, a professora me chamou na sala. Falei, Alfaço. Por favor. Já tinha dado... Essa confusão de alemão-brasil já deu várias vezes. Sim. Aí a professora chegou. É... Já teve aquela confusão, né? Do... De você... De a gente dar o livro errado pra você. Porque quando você começa na escola aqui, você ganha um livrozinho, né? E... Um... Um word and book, né? Um dicionariozinho. Da língua materna pra tua língua normal. Como é língua materna, eu não documento. Tava alemão. Porque o documento é alemão. Eu recebia o alemão-holandês. Porque eu não entendia bolufas. Aí eu comecei a olhar no meu caderno de um amigo colombiano, que era o que eu mais ou menos entendia. Aí foi que ela foi... Já tinha dado a confusão. Ela falou... É você. Deu a confusão, né? De alemão-brasil. Mas... E árabe? Eu falei... Como assim, professora? Árabe? Não, porque você fala comigo de ver como você mete as palavras árabes no meio. O que você aprendeu no McDonald's. Você é holandês. Ela não. E se é árabe... Eu falei... Não, professora. Todo mundo entende. É o Saí do Mohamed do... Ela, como é isso? Eu falei, professora? Não, porque eu aprendi lá no McDonald's. Sim. E o pessoal que aprendeu lá de onde? Eu falei, é o... É, professor, só tem razão. Aí eu comecei a falar assim, ó... Véi... Na moral, vocês me avisam. O que é árabe? E o que é... Porque você mora aqui. Você sabe que os marroquinos falam metade e metade, cara. E eu fui pegando aquilo. Entendeu? Aí eu fui... Aí eu fui pegando as coisas e falando... Ah, não, velho. Aí eu tinha... Outro desafio, né? Tinha acabado de começar a aprender uma língua. Eu falei, agora tem que separar uma língua da outra. Porque a primeira coisa que você... Quando você começa a entender o idioma... É destravar o seu ouvido, né? Saber separar palavras. Porque a primeira vez que você escuta... É um... É uma fusão de barulho. Só. Aí depois você vai... Ó, não sei o que que é. Mas isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra. Aí eu fui metendo o árabe no meio e foi. Mas aí foi... Foi aprendendo. Aí daí... Trabalhava... Era na mesma rua que tinha o Brasil. Era um restaurante brasileiro... No centro de Mister... No centro de Mister... No Let's Play. Na mesma rua. E eu ficava vendo lá pra lá. E só ganhava cinco florins e alguma coisa. A hora. No McDonald's. E lá o pessoal ganhava dez a hora. Aí me chamaram. Eu falei, rapaz, eu vou, mas não entendo nada de cozinha. Nem de servir. Não, foi até a Alessandra Caldas que me chamou. Me ajudou, me ensinou a... A trabalhar lá e tal. Então eu estou muito em contato com ela. Me ajudou... Nossa, a Alessandra me ajudou... Me ajudava a fazer dever de casa, velho. Porque ela já era... Tipo assim... A Alessandra nasceu aqui. Então era frente nos dois idiomas. Me ajudava muito. Aí fui trabalhar lá. E o Bené, o Leandro que trabalhava, me ensinaram tudo que eu sei de restaurante hoje. Feliz que me ensinaram. Foi bem legal. Até hoje eu tenho contato com eles também. E fui trabalhando ali. Ali, eu tinha trago do Brasil umas fitas cassetes que eu gravava. Porque imagina, hoje em dia tem Spotify. Sim. Tinha Neps, antigamente. YouTube tinha como baixar. Em 98, você não tinha nada disso. É, é verdade. Então a gente, eu trazia CD do Brasil. Um exemplo, uma música que estourava no Brasil, demorava aí nove meses, um ano para chegar aqui. E como você escutava essas músicas? Indo em lugar brasileiro. É. Entendeu? Então o pessoal ia em lugar brasileiro para escutar música, para escutar novidade, para escutar notícia do Brasil. Então, a comunidade naquela época se juntava para isso. Hoje eu sei. Naquela época de 17 anos, era tudo ao natural. Por isso que eu te falei, tudo aconteceu ao natural. Não planejei nada. Como eu tinha essas fitas CDs? O pessoal, pô, música massa. Quero tocar essa música no meu bar, que era nova. Aí, você me empresta? Eu empresto, tranquilo. Comecei a fazer amizade com o pessoal do bar. Eu era de menor, eu não podia entrar no bar. Mas como a gente tinha essa amizade, a gente entrava, deixava. Até que um belo dia, me perguntaram, você não quer tocar lá? Eu falei, cara, eu vou, mas eu não sei tocar. Eu lhe ensino. Fui uma vez. Aprendei. No outro dia, quando eu voltei, perguntei, cadê o cridão? Quero que me ensinar. O cridão foi para o Brasil. Ué? Será que ele ia me ensinar? Aí, eu falei... Ele ficou, mas ele falou que você já sabia. Falei, rapaz, não sei não. Aí, logo, eu trabalhava na época, que é meu cunhado. Depois, casou com a minha irmã. Nessa época, minha irmã nem estava aqui. Aí, ele chegou e falou assim, rapaz, é sem florim à noite. Falei, não. Não? Oxe, eu sei tocar. É agora. Filho, eu ralava igual nos gramados para ganhar 60. 100 na noite. Ainda tinha gorjeta, ainda, que era boa pra crão na época. Aí, eu peguei e fui tocar. Eu lembro que isso é uma coisa que eu conto a todo mundo. É muito engraçado que... Estou lá na noite tocando. Na época, uma música no meio da noite. Aí, os caras tinham ensinado... A hora do refrão, você abaixa, o pessoal canta. Não sei o quê, né? Aí, era aquela música. Até hoje, não esqueço. Aí, na hora do rufo, eu baixava. Apertei o botão errado. Parou a música toda. Não voltava a música. E eu, desesperado, com os botonados. E pra mim, sacanear. O blá, blá. Ainda acendeu a luz do bar. Aí, o que que acontece? Você olha pra quem? Pro DJ, né? Pro DJ. Todo mundo olhou pra mim, vai. Naquele lábio, você se pergunta. O que que eu faço agora? Eu olhei pra todo mundo assim. Comecei. Parabéns pra você. Improvisa. Todo mundo que eu tô parabéns. O povo me falou parabéns. Eu fui ver o que que eu tinha feito de errado. Toda noite. Toda noite, nos três aniversários. Eu, blá, blá, mesmo. Fazer aniversário três vezes por ano. Então, na verdade, as coisas não foram acontecendo sem planejar. Na verdade, você foi e pegou toda a oportunidade que apareceu. Tinha um restaurante brasileiro na porta lá do McDonald's. Você foi lá. Aí, você foi tocar. E nesse negócio de vender quentinha. Você aprendeu a cozinhar? Como é que foi? Quem me ensinou a cozinhar foi minha mãe. Minha mãe não é nenhuma gênia da cozinha, não. Mas ela sabe cozinhar. Sim. É como toda mãe brasileira. E, bom, Brasília foi inaugurada em 59, né? Nos anos 80, ali. Nos 90, tinha 30, entre 20 e 30 anos. Tava em expansão. Tinha os planos, né? De crescer a cidade. Então, dava-se lotes, né? Pessoal que tava lá, tava querendo ir. Minha mãe ganhou um lote desse. Num bairro que tava novo. Então, quando eu cheguei nesse bairro lá, não tinha nem... Não tinha nem luz elétrica, algo que nada. Era só os piquetes. Ah, vai ser que ia ser o lote. Então, virou um canteiro de obras. Minha mãe trabalhava num plano piloto, que era no centro da cidade. Era muito distante, com 13 meninos de escola. Então, ela decidiu. Viu a visão. Falou, se eu vender marmita aqui, vou ganhar o mesmo tanto que se eu tiver... Tá valendo lá no emprego que ela trabalha no hospital. Aí, ela começou a fazer marmita. Minha mãe sempre foi, como eu falei, sempre muito... Não é dura, mas, tipo assim... Desde pequena, ensina, não sei. Eu falo, acho que ela me preparou porque ela sabia o que eu ia encontrar pela frente. E como eu era o filho mais velho, homem... Eu sempre escutei aquela frase bem machista, mas... Você é o homem da casa, você tem que fazer... Tudo que era, tipo assim, levantar quatro horas da manhã pra pegar água na... E seu pai, Nerinho? Nessa época, meu pai não tava com a gente ainda. Meu pai voltou... Eu vi meu pai de novo em 91. Foi quando eu fui ter contato de novo com meu pai. E foi quando eu fui morar... E fui logo morar com ele. Meu pai voltou, minha mãe falou assim... Ah, é assim que eu tô indo, menina aí. Pra você ver que é bom. Aí, fui morar com meu pai. Aí... Aí, sua mãe começou a vender comida. E você aprendeu com ela. Eu me ensinava. Eu me ensinava a cozinhar ali. E aqui em Amsterdã? Aqui foi quando eu voltei. Na... É... Fase 2. Fase 2. Que eu vim em 98. Fiquei aqui 10 anos. Até 2008. Sempre Brasil de férias. Porque quando eu falei, eu vim sozinho. Minha mãe só veio pra cá em 2007. Né? Meu pai veio pra cá também no mesmo ano. Só que minha mãe no começo e meu pai no final. E... Então, todas as férias minhas iam pro Brasil. Tinha férias aqui, Brasil. Meus 10 anos, cara, eu conhecia quase nada da Europa. Porque todas as férias que eu tinha... Iam pra lá. Brasil. Aí eu peguei... Pô, Brasil é massa, velho. Só festa? Brasil é massa. Quero voltar pro Brasil. Quero voltar pro Brasil. E... Peguei e voltei. Pro Brasil. Né? Fui trabalhar na embaixada da Holanda. Lá em Brasília. Puta do emprego. Todo mundo... Nossa, que massa. Não tá falando árabe não, né? Cara, falando andei mesmo. Aí eu peguei e fui trabalhar lá. Mas esse negócio de idiomas me ajudou muito a pegar essa vaga lá. Não tenho dúvida. Aí eu fui trabalhar e tal. Só que não era o que eu gostava, cara. Não era... Não tinha tesão no que eu fazia. Aí eu peguei, né? E saí. Fui pra Fortaleza. Nessa época eu me separei também do primeiro casamento. Fui, né? Afogar as mágoas lá no... No Nordeste. No Nordeste. Perra abençoada. Que sou apaixonada. Coisa boa. Aí fui pra lá. Conheci Fortaleza. Conheci todo mundo. Gastei minha receita. Eu gastei... Minha mãe que tá escrava e mata. Gastei todo o meu dinheiro que eu tinha lá. Tudo. Mas foi dinheiro. Mas gastei tudo na raparigagem. Na parra. Na parra. Mas fiz um network bem feito. Bom... Então foi um investimento. Não foi um gasto. Não foi planejado. Nada, tá vendo? Como é que é? Quando ele fala, nada foi planejado. Tudo foi acontecendo. Aí eu peguei e... Quando tava tudo ruim lá. Sem dinheiro, sem nada. Pra você ter noção. Os bar que eu saia pra gastar. Depois eu fui trabalhar nos bar. Meu Deus do céu. Mas era o que eu gostava. Eu sempre gostei de trabalhar com gente, cara. Sim. Sempre gostei de servir e trabalhar com gente. Aí eu peguei. Sem dinheiro pra voltar, né? Aí eu liguei pros amigos meus e falei, ó. Tô afim de voltar, cara. Mas não tem mais nem um real. E não queria pedir. Minha mãe já pagou a primeira passagem. Falei, acabou. Depois que eu saí de casa... Não dá pra pedir mais. Nada. Minha mãe. Não que ela não desse. Sim, sim. Mas é coisa de orgulho. Claro. Tem que ter um pouco. Aí eu peguei... Às vezes até atrapalha quando tem muito. Aí eu peguei e... Pedi meus colegas. Os três juntaram e compraram a minha passagem. Tiago, Bruno e Marabá. Pegaram e compraram a minha passagem e ir pra cá. Quando eu cheguei aqui... Primeiro dia aqui... Meu compadre de céus foi me de uma moto. Falei, isso aqui é pra você seguir sua vida. Fui, né? Já... Aí quando eu vim... É uma coisa que minha mãe sempre falou pra mim. Você tem que ter um objetivo. Pode fazer o que você quiser. Você tem que ter um objetivo. Enquanto você não tem um objetivo... Isso é um barco à deriva no oceano. Quando você tem um objetivo... Você pode até não saber o caminho. Mas sabe pra onde você quer ir. Você tem um rumo. Então você não vai navegar mais a tua. Você vai no rumo. Quando eu vim pra cá, quando eu voltei... Eu já sabia. Pô, eu quero trabalhar com eventos. Que é o que eu gosto de fazer. Que eu já fazia antes. E eu quero ter meu bar. Porque eu não quero mais trabalhar no bar dos outros. Eu quero ter o meu. Certo. Beleza? Fica na cabeça. Então eu comecei a fazer eventos. Trabalhava no hotel. Trabalhava em outra coisa. Só que aí... Sempre tinha que sair do trabalho por causa do evento. Eu falei... Preciso fazer alguma coisa que... Eu possa ser maleável. Eu saí e voltar. Porque assim eu vou acabar me queimando. Né? Daqui um dia eu não tenho mais emprego. Eu vou pegar meu currículo... Um ano, seis empresas. Ninguém me contrata. Hoje, como empreendedor... Eu não vou pegar um cara que... Por que você passa nesse tanto de empresa? Aí eu fui... Peguei um carrinho e ia fazer frete. Os caras... Muito brasileiro trabalha na obra. Tinha que comprar alguma coisa, né? Já facilitava que eu falava holandês. Então eu conseguia falar o que eles queriam comprar. E também conseguia carregar. E sempre parava no backlandes da vida. Meio dia pra comer. Não, pô. E todo mundo falava... Nossa, se tivesse uma comida brasileira, se tivesse... Eu fiquei... Rapaz, tá aí o mercado. Ninguém viu. Vou vender marmita. Aí eu comecei a vender marmita. Comecei a fazer em casa. E vendia. Na época eu vinha vindo parada. Mas vendia. Cara, e pra mim que eu fazia em casa? Eu vendia... Na época ela vendia sete euros cada marmita. Olha aí. É, não tinha que pagar aluguel. Fazia em casa. Eu vendia ali 15, 20 marmita. Dava uma diária pra mim de 100, 150 o dia. E eu gastava quase cinco horas pra fazer isso. Tinha um resto pra investir. Nos seus eventos, nos seus sonhos. Exato. Então, e aí foi indo. Só que isso foi criando num outro mercado. Foi cozinhando. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Não dava pra fazer. Mas em casa aluguei a cozinha do Subo Kitchen. Que eu já trabalhava lá também. Já tinha esse garçom também lá. Aí, cozinhando lá de manhã cedo. Aí o dono... Ah, hoje não dá pra mim. Tem como você cozinhar pra mim? Fazia buffet dele. Pô, o garçom faltou. Tem como você ficar. Aí eu falei, fico. Lá desenrolava, né? Eu já tinha o diploma de... Que você tem que ter um social e gerente certificado. Pra você gerir o negócio. O gerente saiu. Ele, pô, você quer assumir? Eu falei, na hora até surgiu a oportunidade de comprar. Ele queria vender. E eu comprei. Mais uma oportunidade. Sem planejar. Cavalo selado. Não passa na tua frente várias vezes, irmão. Se você não montar, aí vai ficar ali. Até passar a outra, irmão. Já era. Não vem. E hoje você comanda a cozinha do Samba Kitchen, né? E os holandeses comem lá bastante? Os internacionais? Ou é mais brasileiro que vai lá comer? É, rapaz. Olha, é simples falar esses números, né? Você tem mais brasileiro ou mais outras nacionalidades? Mais outras nacionalidades, né? Obviamente. Não tem como você mais brasileiro. Não, mas eu quero dizer. Como é a aceitação deles? Eles ficam malucos, velho. Maluco. Eles ficam loucos. Nossa, a comida é muito boa, irmão. Nossa, a comida tem tempero. Não sou eu que falo, são eles que falam, pô. Não, e eu vou até dizer. Eu conheci esse ano. Há tanto tempo a gente já se conhece. Mas esse ano eu fui conhecer o Samba Kitchen. E eu amei a comida. Amei. O ambiente é super aconchegante. Não é porque você tá aqui na minha frente, não. Em março a gente foi comemorar o aniversário da minha irmã lá. Tem um batuque do nada. Você não tá esperando. Ele sai do buraco lá e começa a tocar um samba. E toca aniversário. Gente, é um lugar assim, é uma delícia. Não só a comida, mas a experiência toda. O Samba Kitchen é isso. Eu não vendo comida brasileira. Eu vendo Brazilian Experience. Eu vendo experiência do Brasil. A partir do momento que o cara entra ali, eu já falo português com ele, pô. É Brasil, irmão. Ah, queria uma Coca-Cola. Eu falei, Coca-Cola, irmão, não. Já tomou Guaraná? Não, não conheço. Não quer não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe dar o Guaraná. Se você não gostar, você não paga. Quem toma Coca-Cola, que é doce, é refrigerante, vai gostar do Guaraná. Não tem jeito. E eu fico, me pergunto do meu menino. Eu fico, poça isso. Quando eu tô no balde, te abenço, Coca-Cola. E para lá e para cá, mano. Cadê o Guaraná? Não, porque eles não pediram. Eu falei, não vou pedir não, filho. Eles não conhecem. Tem que oferecer. Entendeu? É tudo que é no Brasil. E por isso que todo mundo trabalha brasileiro. Pra ter essa identidade. Entendeu? Porque, ah, feijoada. Você tem que saber. Pô, por que a feijoada é a história da feijoada? Entendeu? Cachaça. Como é que foi feita a cachaça? Por que você tá vendendo ali um pedaço da sua cultura, cara? E é isso que eles gostam. Então é todo o Brazilian Experience. É isso. E se quiser saber mais, você vai ter que ir lá. Vou entregar o doce aqui, né? Vou deixar pra vocês o QR Code aí na tela. Pra você já fazer sua reserva e conhecer o Samba Kitchen. Ó, eu recomendo, viu? É uma delícia. E reserve, viu? Não vai chegar lá. Ah, mas eu sou brasileiro. Véi, o lugar é pequeno. Só tem 13 meses. Só cabe 40 pessoas. E lota todo dia. Lota mesmo. Rapaz, uma coisa que acontece, eu fico de cabeça. Porque a gente é brasileiro, a gente tem complexo vira-lata. Você sabe, né? A gente, eu também, a gente não dá valor no que vem do Brasil. Tudo que é de fora é melhor. E eu fico assim, arretado quando chega brasileiro lá. Aí vem lotado. Falei assim, nossa, mas tá cheio. Ué, mas não era pra estar? Exato. Tem que fazer reserva? Eu falei, tem. Ah, mas eu pensei, né, brasileiro. Eu falei, ué? Ué, por que não? Aqui, o gringo, somos nós. É. Bebida importada aqui é cachaça. Verdade. Entendeu? Tem que valorizar mesmo, né? Você tem que valorizar por causa disso. E, Nery, esse negócio de trazer gente famosa pra cá, fazer show, turnê, como é que começou isso aí? Saiu da cozinha pra lidar com gente famosa? Eu já tava, eu já tava, eu já tava mexendo com o evento. Inclusive, tem uma história muito bacana. Primeiro artista famoso que eu trouxe foi o Jorge Matheus. Foi o primeiro. E assim, ó. Eu tava limpando o Festival de Verão, limpando o espaço, depois do Festival de Verão. Recebi a ligação. É, do Augusto, que era empresário, um dos empresários do Jorge Matheus na época. Ele vendia as datas, ele era empresário, ele vendia as datas. Aí, tava com a turnê na Europa. Ligou, pô, Nery, tudo bem? Tá, peguei esse telefone com o fulano de tal. É, a gente tá com o artista Jorge Matheus, você conhece? Salvo lembrar que em 2010, o Jorge Matheus não era esse estouro todo que é hoje. No eixo Rio-São Paulo, mais São Paulo, interior de São Paulo, Goiânia, Brasília, Mato Grosso, Minas, era muito conhecido. No sul do Brasil, no Rio de Janeiro e no Nordeste, não era muito ainda. Eu conhecia porque eu, né, vinha de lá. Então, ele me ofereceu, eu falei, conheço. É, você não tá fazendo não? Eu falei, quero quando? Ele em outubro, faltava quatro. Eu falei, cara, tá em cima. Não, inclusive, eu tô aqui em Portugal, tô pensando em ir pra ir amanhã. Olha, vem, ele veio, né, mostrei pra ele o espaço onde ia fazer, mostrei tudo. Beleza, isso tudo num dia, porque eu já tinha muito conhecimento aqui, já fazia bastante festa. Eu não tinha feito o show, e eu falei pra ele, olha, eu nunca fiz show. Você fez evento, festas, num show desse, eu não sei. Eu não sabia o que era um raio, não sabia de nada, era cru nessa época. Aí ele me, né, falou, beleza, tranquilo, voltou. Aí depois ele voltou de novo pra gente assinar o contrato. Eu fui atrás de um sócio que não tinha dinheiro, pra investir, armou um sócio, meu primo Davi, entrou comigo. A gente fez direitinho, beleza, assinamos. E ele pediu pra mim um hotel. Eu indiquei pra ele o hotel que eu trabalhava. Só que ele não sabia que eu trabalhava lá. Não que eu tinha escondido. Ele não perguntou o que eu fazia. Na cabeça dele, eu só fazia evento. Aqui no Brasil, o cara vive assim. Aqui não dá pra viver só de evento. Você não vive. Aí eu peguei e, como é que fala, e botei ele no hotel. E eu era garçom do hotel. No café da manhã... A manhã dele, eu tô servindo pra bom dia, Augusto. Ele falou assim... A conta é vacinado. Paguei tudo ali. Tu trabalha aqui? Tu tem noção do artista que você tá trazendo? Eu falei, sei. Você tem noção também. O preço que você me vendeu, que eu tenho que te pagar. Rapaz, ele conta isso rindo pra todo mundo. Que ele vendeu o Jorge Matheus pra um garçom. Olha! Entendeu? Aí foi desse jeito. Foi o primeiro que eu fiz. Aí peguei e fiz o fim de uma ideia. Foi o Jorge Matheus. Tem até as imagens no YouTube. Depois eu te mandei esse show. Foi muito bom. Só que perdi muito dinheiro. Foi. Ah, perdi o que não tinha. Eita. Você já perdeu muito dinheiro nesse ramo? Oh! Demais. É um ramo de muito risco, né? É. Até você aprender a trabalhar. Depois que você aprende, você não perde mais tanto. Certo. Mas é muito risco. Como qualquer mercado na vida. É um mercado comum. E depende de muita gente também pra fazer funcionar. Não é só você sozinho. Qualquer mercado na vida. Sim. Quanto mais risco você toma, mais dinheiro você pode ganhar. Ou mais dinheiro você pode perder. Né? O risco, ele tem... Todo mercado que tem risco, ele te onera mais. Mas também tem um risco maior. E dessas histórias de famosos, além dessa, tem mais alguma? Deve ter muita, né? Conta uma boa aí pra gente. Vai. Ou engraçada, ou constrangedora. Tem algum artista que já deu um piti, uma coisa assim bem chata? Primeiro. Hoje é dia 28, né? Ontem fez cinco anos que eu perdi um amigão meu. Que era o Gabriel Diniz. Que morreu no acidente de avião. Sim. E o restaurante na sala foi como conheceu o Gabriel. Já tinha um restaurante, né? Um amigo nosso em comum, que é um grande empresário lá do Brasil, Pedro Mota. Tava aqui de férias. Ele falou, ó. Tem um amigo meu que tá vindo com os amigos dele pra Amsterdã. Recebe isso pra mim? Isso já acontece direto. Hoje o pessoal vem e me pede pra receber. Recebe de boa. Aí chegou lá num restaurante de Gabriel, o Leonardo, o Alexandre e o Humberto, né? Chegou lá. Não sabia que o Gabriel era cantor. Ok. E tava estourado no Nordeste. Tinha gravado e gravado um DVD lá, o Parque do GD lá em Recife. E começamos a conversar. Né? Tão beleza? Saímos, tão beleza? Lívia pra balada. Lívia, conheci todo mundo e tal. Beleza? Amiga. Você mexe com o quê? Ah, tem um restaurante que mexe com o evento. Pô, o Gabriel cantou na hora. Quem mostrou a página do Gabriel? Eu falei, caralho, velho. Você é famoso? Nem nada, não sei o quê. Aí pegou e me levou pra lá e tal. Mas, bicho, o Gabriel vinha pra cá todo ano, cara. Mas é muita história massa. É muita resenha, ó. Que pena que nos deixou, né? Não, tem muita resenha. Tem uma gravação do DVD uma vez lá em Recife também. São João do GD. Era ele da Joao Dantas. Tava cantando aquela música lá. Ele cantou aquela música. Dizem que o meu coração voa mais que avião. Que é já nossa. Aí eu já, todo mundo de ramelado, né? Eu virei pro empresário dele, né? Falei, rapaz, eu cantasse a música em inglês. Ele, na duvida. Eu falei... Eu já tinha muita intimidade com o GD. Gravando a vida. Eu não pago o negócio. Falei pra ele assim, dá o microfone aí. Eu embaixo, ele em cima. Ele me deu. Louco. Louco. E você? Nem cantou em inglês. Toma, pega essa, Brasil. Isso foi resenha, velho. Isso foi resenha. Tem muita história também com outros artistas. Isso que eu não posso falar lá no Gui. Porque eu não posso falar. Mas tem uma que é muito que eu não vou falar. Quem me conhece sabe quem é. Quando eu desligar a câmera, você vai ter que me dizer quem é. A gente tava em Londres, né? Eu era parceiro do show lá. Era um dos sócios do show. E fiquei no hotel de interesse. Pelo artista, desceu. Desceu. E eu não, né? Tinha uma criança que era filho de uma vacinadora esperando. Mas foi assim, o dia inteiro eu cheguei no hotel. Tentei, tomei banho. Saí, faz umas compras. E eu voltei, a criança tava lá. Eu perguntei pra mãe. Você já tirou foto? Não, ainda não. Não, quando ele descer, você fica tranquilo que eu vou ajeitar. E fiquei lá. Todo mundo saiu, puxou. Eu fiquei esperando. A hora que ele desceu, eu ia passar. Eu parei. Ele falou, opa, não. Olha, essa... Tava esperando o dia inteiro pra tirar foto. Você tirou a foto? Eu falei, pegou, tirou, beleza. A gente foi indo pra Havan. Indo pra Havan. Era a última Havan que tinha pra mim. Só tava ele no motos de segurança. E eu fui atrás. Geralmente não pode. A Havan realmente é do artista. Não pode ir junto. Só que como eu já tô na estrada há muito tempo, eu falei, ah... O cara tá trabalhando pra mim. Eu vou ali a tarde. Aí o cara perguntou, de quem que é esse rapaz aí? Aí ele é um dos sócios do show. Mas não vai na Havan, não. Aí ele falou assim... O cara, pô, mas... Como é que eu faço? Imagina o motores. Pô, o cara que tá me pagando. É, como é que eu vou deixar isso? Não, eu fiquei tranquilo. Pode ir, eu pego um táxi aqui. Fica tranquilo. Isso assim... Normal, né? Aí ele, não. Nossa. Aí ele, o artista não falou nada, né? Que falou, o segundo é o artista. Mas ele perguntou, né? Sim. Não, então... É... Deixei ele na frente. Eu peguei e fui na frente. Tranquilo, beleza, né? Aí lá na Havan, fui ajetando as coisas do evento. Beleza. Na hora de descer, o cara falou assim... Ah, a gente vai descer primeiro, entra. Depois vocês entram. Eu falei, tranquilo. Ele foi descer tudo. Só que o pessoal esquece que... Mas o pessoal que trabalha pra gente não é brasileiro. Então, não conhece eles. Eu não sei se eles não tinham pego a... Ou o segurança tinha pego a credencial dele. Eu sei que não adiantaram no backstage, por trás. O segurança da casa barroco. Nossa, não tem identificação. Não sei quem você é. Não sei quem é você. O cara não sabia falar inglês também. Aí eu por trás desse da Havan, olhei pro segurança. Falei inglês, não, não. Pode liberar o pessoal a questão comigo. Tame. Rapaz. Tame. Pediu desculpa. Falei, não. Povante, pá. Acontece. Não sei nem quem é, mas já tô com ranço. Acontece. Fica tranquilo. Acabou, mas... Olha aí. Ah, não. Ih, teve tantas histórias, velho. Teve. Nessa de tirar foto com o artista, foi o Nairinho que abriu as portas pra mim, pra eu entrevistar o Whindersson Nunes, a Luísa Sonza, o João Gomes. Pô, você tá falando só gente boa aí, velho. Só gente boa. Obrigada, viu? Tamo junto, é isso. Massa. Ninguém constrói ela sozinho, né, velho? E uma coisa também que eu percebi enquanto você conta suas histórias, desde lá, de Ceilândia até... Você lembra o nome de todo mundo que é o que te ajudou. Ah. Talvez você não esteja percebendo, mas você diz. Ah, porque isso aqui é fulano, 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 fulano. Isso é muito bonito, viu, Nairinho? Isso é muito bonito mesmo. Não é todo mundo que lembra, não, quem ajuda a gente a crescer. Parabéns, viu? Chora e não. Chora. Toma aguinha, toma aguinha. É, porque realmente ninguém cresce sozinho e a gente ter a grandeza de perceber quem são essas pessoas que estão no nosso caminho, é o que faz a gente crescer mais. É. É bonito isso. Parabéns, de verdade. Já admirava, agora fiquei fã. Pega essa, Brasil. Gente, enquanto o Nairinho tá se recompando aí, deixa o like do amor, se inscreve no canal. Quer um lencinho? Não, tá de boa. Bebe com aguinha, pra você se recompor. É assim, ó, esse negócio de gratidão é engraçado. A gente vê muito pessoal que, não é mais jogador de futebol, né, e tal, cantor, fala ah, passei muita dificuldade na vida, sofri muito, não sei o que, só que hoje eu sou pai, né, e... Peraí. Fica tranquilo, faz parte. Que bom, é pra se orgulhar mesmo. Uma história dessa é pra se orgulhar. É, quando o pessoal fala assim, eu vi num lugar muito, origem, muito humilde, pobre mesmo, cara, mas eu nunca, eu não consigo falar na minha infância com desmérito, porque pra mim, é o que eu sou hoje. E é o caminho que você precisou percorrer pra chegar onde você tá. É, eu vejo o pessoal falando assim... Minha mãe sentou a gente, cara, ir passear às de manhã cedo buscar fruta. Pra mim tinha festa, cara, era festa, aquele momento... Tão de comida, vamos descascar isso aqui, vamos guardar essas poupas, pra ter... Entendeu? Eu não vejo, ah, sofrimento, não, cara. Muito... Isso é coisa que a gente vai entendendo ao redor da vida, sabe? É... A gente tem que respeitar o processo. E não esquecer de onde a gente vem, né? Cara, é tão bonito assim. E tudo que minha mãe fez pra gente, quando pergunto pra pessoa se sofreu, eu falei... Rapaz, eu não sofri nada. Minha mãe deve ter sofrido. Sua mãe ainda vive na nariz? Com certeza. O nome dela? Valéria. Dona Valéria, estamos aqui com muito orgulho, viu? Do seu filho. É assim... Eu não consigo falar que eu sofri na vida, velho. Não consigo. Talvez, contra a minha história, a pessoa fala... Nossa, a história... Né, você passou muita... Não passei por nada, cara. Pô, eu nunca passei fome. Nunca. Sempre correu atrás? Nunca... Não teve... Olha... Não tem... Eu até brinquei com a minha mulher esse dia aqui. A gente passou num lugar. Eu vi um estabelecimento grande. Né? Aí eu olhei. Sentiu uma coisa curiosa. Falei, vou voltar. Voltei, porque tava pra o lugar. Falei, macho. Nunca tive isso. A pessoa me falava, você tem que aumentar o samba aqui. Falei, não, deixa ele que tá. Mas na hora que eu vi aquele lugar, eu falei... Aí eu fui... Veio, parei, ligar. Aí eu até comentei o que ela falou. Tenho até medo de sonhar. Porque tudo que eu sonhar, eu realizei. Amém. Então, muita sorte, cara. Nossa, tô toda arrepiada. Muita sorte na vida. Bruna, é assim, ó. Sempre gostei de futebol. Não sei jogar futebol. Não fui. Mas eu conheço todo mundo. Que chegou no top de futebol, eu conheço, cara. Conheço Neymar. Resonar de Gaúcho. Nunca... Tipo assim... Sonhei e realizei. Entendeu? É... Música. Cresci... Eu cresci ouvindo o pagode, ouvindo o samba. O dia que eu fui... Participei da gravidade... Participei assim, né? Tava na gravação do DVD do quintal do Zeca na casa dele. Falei... Com meus olhos todos lá. Falei, cara... Quem sou eu na fila do pão, meu Deus? E o senhor me colocou aqui. Entendeu? Entendeu? Até uma passagem... Eu tava conversando, eu com a... Esqueci o nome dela agora, me perdoa. Esposa da Zélia Dunca. E o João. E conversando com ela. O Zeca chegou. Perto de nós dois. O Zeca é quem? O Pé Galdinho. Pra falar com nós dois, já tava... Ela, que é uma pianista foda. Vou lembrar dela depois. E o Zeca conversando, e tava vindo o João Gilberto. Com o violão. Aí, ó... Quem tá vindo lá? O marroquino, né? Mas eu nem sabia. Os três começaram a conversar de música, e eu tava falando... Sabia, me saio, eu fico. Me saio, eu fico. Do nada, me perguntaram... E você, o que você acha? Eu falei... O Pé Galdinho... Quem sou eu pra achar alguma coisa perto de vocês? Ai, que lindo, cara. Sou eu. Você é doido, cara. Tipo assim, então... Eu fico... Eu caio muita sorte na vida. Muito, mas é muito. Aí você pergunta... Como é que eu não vou ter gratidão? É por isso que as coisas boas acontecem, né? Gratidão, cara. Alguma coisa boa... Eu acredito muito em karma. Alguma coisa boa você deve fazer no caminho pra essas coisas voltarem pra você, né? Faz. Igual quando você abriu aí, né? Ah, o cara que traz os artistas pra cá... O cara que é dono... Comendo a cozinha da Samba Kitchen... Pô, é realmente uma coisa de se orgulhar. Mas você perguntar pra mim, né? O que você orgulha? Eu já botei mais de cem crianças na escola. Aqui. Porque hoje em dia... Cara, é muito louco. Hoje em dia é muito fácil você encontrar um brasileiro que fala holandês. Na minha época não era. Era muito difícil. Tinha muita gente que vinha pra cá e não trazia os filhos. Ficava com... Eu via aqueles... Era o pessoal que eu convivia. Porque apesar de eu estar aqui há muito tempo... Eu sei... É... Heinro Berger, né? Que a gente fala aqui. Mas... Eu sempre fui da comunidade. Sim. Desde sempre. É, isso a gente percebe, é. E eu... E eu via aquele pessoal sofrendo com a mulher. Eu falei, por que você não traz? Ah, meu filho não pode sofrer. Pode, cara. Eu vim pra cá de menor também. Tem escola é... É direito seu. Ah, meu documento não... Não importa, irmão. A lei holandesa você pode... Ah, é? É. Traz. Traz. Trazia, levava pra escola. Reunião escolar, eu ia. Mulher ficava grávida aqui. Eu ia nas consultas. No... 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 Não sei. Porque... Só cresce quando tem pra onde ir. Claro. Se é só adulto, não vai crescer. Tem que ter criança. O festival de verão... É... É... É isso. Tanta criança que eu vi que hoje a mãe leva o filho. É isso que me orgulho. É isso aí que me dá. Abrir no olho e falar... Eu ajudei nessa parte. É isso aí que me dá orgulho. É isso que eu... É igual a olhar pra trás e falar... Cara... Isso aí é a minha história, né? É isso aí que eu gosto. E tipo assim... Eu sempre faço tudo... Calado. Eu lembro muito de quem me ajudou. A gente percebeu. Que você lembra mesmo. Tem até história assim, pô... De menino que foi... Cara que sempre... Todo ano... Não tem como ter um time fixo. O salário todo mês. Então no festival de verão sempre vem gente nova. Né? Que tá precisando de trabalho e tal. Eu ajudo. Numa dessas vezes... É um menino na hora de pagar o cara. Eu falo assim... Não. Quero receber. Não. Eu falei... Não. Você trabalha... Não. Você me ajudou quando você me levou pra escola. Quando o meu pai cheguei e meu pai você me ajudou. Falei... Caramba, cara. E eu não lembrava. Olha aí. Isso... Isso... Isso toca. É pra isso... E eu sou muito grato. Todo me ajudou, cara. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de festival de verão... Que tá chegando. Esse ano dois dias de festa. Não é isso mesmo? Antes de a gente começar a falar... Eu vou colocar o QR Code aqui na tela. Pra você já garantir o seu ingresso. Dessa vez são dois dias de atrações. Quem é que vai tocar? Conta pra gente. Os headlines, né? Que chamam, né? Que vem do Brasil diretamente. É o Lennon. Que é o L7. Ele toca o quê? Hip Hop? Trap. Funk. Né? Pra molecada mais jovem. Que gosta bastante. Certo. E no domingo é o Saulo Fernandes, né? Oh! Precisa nem falar de mais de 30 anos de carreira. Maravilha. E fala isso. Tem o Balbino. Tem o Rafinha. O Jeff. Que é massa. O Carlos Eduardo. Que vem de lá. Tem o Samba Roots. Que é o rodador de samba. E tem mais outras atrações que vão aparecer por aí também. O Festival de Verão agora já é grande, né? Um dos maiores da Europa de cultura e música. Tantas atrações. Agora dois dias de festa. Mas nem sempre foi assim. Não. Ó. Ele já foi o maior festival brasileiro da Europa. Tá? Tipo, já foi. Nem em Portugal tinha. Só que em Portugal a comunidade brasileira cresceu imensamente. Vários festivais grandes do Brasil foram pra lá. O português hoje, ele consome muita música brasileira. Hoje, em Portugal, se você pegar o top 50 do Spotify, 60% são artistas brasileiros. Então, lá não tem como concorrer. Sim. Mas fora, tirando Portugal, ainda somos o maior festival brasileiro da Europa. Que legal. E como foi que começou o Festival de Verão? Eu sei mais ou menos um pouquinho da história, mas dá uma pincelada aí pra gente. Que a história é bacana. Bom, eu jogava, a gente tinha um time brasileiro aqui, OSC, que tem até hoje. No começo, ali nos anos 2003, foi quase que montou um time. Né? Um time de? Futebol. Certo. E foi ficando, a comunidade virou um ponto de encontro. Todo domingo a gente ia jogar. Mesmo que ele ia jogar, ia pra lá, a dona Mara Elisa e o Chaco faziam uma feijoada. A gente ia se encontrando todo domingo. Era um ponto de encontro. Um encontro informal. Exato. Até que, vamos fazer a festa junina? Vamos. Eu, como eu já fazia evento, fiz a festa junina em 2006. Choveu. Em 2006, o menino falava assim, pô, eu devia fazer um festival de verão. Falei, pô, massa. Fica aquela ideia na cabeça. Fiquei matutando. No outro ano, a gente fez outra festa junina. Choveu de novo. Aí, os meninos de novo lá, bebendo depois do negócio. Nossa, tem que fazer um festival de verão igual que ele tem lá em Salvador, não sei o quê. Falei, rapaz, bora fazer. Bora marcar a data aqui. Bora. Vai ser dia... Acho que foi dia 28 de agosto, primeiro. De 2007. Mandei fazer umas camisetas e tal. Mandei fazer quase 100 camisas. Nossa, acabou que não tinha mais camisa. O som, o som era o som do meu carro e os monitor que eu peguei emprestado no bar que eu trabalhava. Passei a noite inteira construindo um palco com o Xangai, que era um amigo meu. Passou uma ventania de noite, arrancou tudinho. A gente teve que improvisar com uns palcos. Tinha uns amigos que ficavam com um palco assim na lona pra te dar chove que choveu. Esse foi o primeiro. Falei, cara, mas o pessoal gostou muito. Isso foi em 2007. No final de 2007, eu tava indo embora pro Brasil. Né, que foi quando eu falei que eu ia embora. Quando eu falava pro pessoal que eu ia embora, ó, vou me mudar pro Brasil. Todo mundo perguntava a primeira coisa. E eu faz de volta de verão. Todo mundo, cara. Não é tipo assim, o que você vai fazer? Como é que você vai? Você volta? Incrível, porque no começo do ano eu te encontrei. E a primeira coisa que eu perguntei foi, e aí, tá tudo certo pro Festival de Verão? Festival de Verão, eu falei, cara, se deu, pegou. Tradução. Legal. Aí eu fui pra lá, em 2009, em 2008. Em 2009, a minha esposa na época, a Mônica, não tinha trabalho ainda lá. Eu falei, vai, volta e faz o festival. A Mônica voltou, voltou no festival. Eu só não tive presente em dois de verão. De 2009 e de 2012. Os dois que eu não tive presente, o resto eu tava em todos. Mesmo sendo delizador. Sim. A Mônica me fez. E 2010, quando eu voltei a morar, foi a primeira vez que realmente foi uma pegada assim, ó. Beleza? É isso que eu quero? É. Então, vamos investir nisso. Aí eu fui fazer curso, né? Fui fazer estágio em empresas de eventos. Fui fazer pra aprender a fazer. Foi, em 2010, realmente, foi o primeiro festival que a gente fez como se deve fazer. Palco. Palco profissional, uma empresa de sono profissional, né? Patrocinadores, né? Com a cervejaria. Tudo bem como se deve ser. Foi lá que começou, realmente. E em 2011, o meu primeiro ano aqui na Holanda, foi a primeira vez que eu fui pro festival de verão. A primeira vez que eu levei o gringo pra conhecer comida brasileira, música brasileira. E foi uma... Foi quando eu botei um DJ holandês pra tocar. Foi o grego salto. E sim, vai fazer experiência, cara. Vem que dá certo. Sim. E era também com fundo de carro ainda. Som automotivo. Mas tinha... Som automotivo. Nossa, muito legal. E é uma mistura de tudo. Tem show cultural no palco, daqui a pouco vem um DJ com a swingueira, né? E agora, hoje em dia, tem até espaço pra criança, espaço de recriação, pintura. Isso é uma coisa que eu sempre prezei crianças no evento. Porque aquele negócio... É uma festa, ah, não posso ir porque eu não posso levar meu filho. Não, mano. Você vai levar seu filho. Porque eu fui criado assim, você provavelmente também no Brasil tem essa cultura. Festa familiar, entendeu? E lá se faz de tudo, pô. Você bebe, você come, você tem a hora das crianças pra casa. Entendeu? Porque aí já tem... Enquanto você curte a criança, tá brincando também. Imagina, tem um espaço ali, pô. Tem um lugar pra ser criança brincar. Você sabe que tá seguro. Tem o que fazer. Tem alguém olhando. Pô, é... É legal você poder estar junto um dia em família. Claro. É pra todo mundo, né? Os ingressos do Festival de Verão estão aqui disponíveis no box de descrição e no QR Code aqui na tela, tá? Já garante o seu. Você pode comprar um pacote especial pra ir pros dois dias. Pode comprar um dia só. Vê aí direitinho. E também não deixa de acompanhar as páginas, né? Tanto do Nerinho quanto do Festival de Verão. Pra ficar por dentro aí de tudo que estiver acontecendo até o dia do festival começar. Sempre deu muito certo o Festival de Verão ou já teve algumas adversidades aí que te fez desanimar? Olha a risadinha. Tem chuva. Eu vou responder essa pra você, ó. Tem chuva, tem ataque de abelha, tem o artista que resolve no vim e tem... Cara, é coisa, hein? Agora eu lhe falei. Se for impossível, me dá cinco minutos. Como é que você lida com tanta adversidade? Porque o que a gente vê, pelo menos pelas redes sociais e o pouco que a gente se conhece, é que você tá sempre numa energia. Parece que nada te abala, cara. Ou abala, mano. Como é que você lida com tudo isso, Nerinho? Conta esse segredo pra gente. Já que você é um empreendedor, a gente tá aqui contando sua história. Mas a gente quer aprender também um pouco. Como é que você lida com tudo isso? Com tanta energia? Com tanto gás? É... Mano, não é assim também, não. Ah, então você engana bem? Eu engano bem. Não, é... Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que é muito reativa, já reaixo na hora. Eu sou uma pessoa que eu... Eu paro muito pra analisar. Eu sou muito... Primeira vez, quando eu entro no ar, quando eu conheço ninguém, eu não falo. Eu sempre... Eu vejo onde eu tô. Eu sou muito observador. E eu... Eu consigo absorver muita coisa, né? Mas quando eu estouro... É... É brabo. Não queira estar perto. Entendeu? E eu sou muito, assim... Disciplinado com as coisas que eu quero fazer. Porque se eu boto na coisa a cabeça que eu vou fazer, eu vou fazer. O pessoal que me conhece, trabalha comigo, sabe. Tipo assim... Porque eu sou muito aberto pra ideias. Antes. Na hora que a gente combinou. É aquilo. Ah, mas... Bom... Já tem adversidades normais de fora. Se você for criar uma adversidade de dentro pra fora... Então, pra que você... Pra que começar? O planejamento é justamente pra não ter adversidade. Só que até adversidade você consegue planejar. Você vai fazer isso pra não ter. Mas se tiver. Entendeu? Então não é assim do nada. Já vem com a carga. Já tem uma bagagem. Já sei... Já sei de tudo. E é sempre isso, cara. Observa. Nunca chega em um lugar achando que você já sabe. Boa. Você não sabe o que tá do lado de lá. Você sempre tem uma coisa a aprender também, né? Você nunca sabe o que tá do lado de lá. Você não sabe qual bagagem que vem. Ah, é novinho. Mas sabe onde esse novinho vem? Tu sabe o que ele passou? Tu sabe qual o dom que ele tem? Escute, porra. Não tô escutando. Coisa que eu mais gosto é escutar a história dos outros, velho. Você aprende tanto. Olha, as maiores lições da minha vida... Né? Depois eu falo... Ah, você tem que errar pra aprender. As maiores lições da minha vida... Eu aprendi com o rio dos outros. Eu vejo hoje... Várias pessoas chegando agora, né? Vendo... Ah... É o Nerinho... Ah, tem sorte, não sei o quê. Eu tenho sorte. Não tenho sorte pra caramba. Só que eu não abandono a minha sorte. Eu não abandono. E também você tá no lugar certo na hora certa. Porque você vai atrás das oportunidades, né? Falar... E é a coisa mais certa. Sorte é o encontro entre oportunidade e capacidade. Quando os dois se encontram, isso é sorte. Porque se você tem a oportunidade e você não é capaz... O azar, meu amigo. Né? E quando você é capaz e não tem a oportunidade... Ou o azar. Mas quando se encontra... Já era. É os dois. Entendeu? E... E eu vejo muito pessoal, às vezes, criticando... Ah, não trabalha, não faz nada. Você não sai da minha história, amor. Peraí, tem gente que fala que você não trabalha? Caramba! Eu só vejo o narinho trabalhando. Quando o Samba Kit estiver lá atendendo mesmo, eu falo assim... Ele trabalha? Rapaz! E eu prezo muito por quem veio antes de mim. Sim. Eu não abri o Samba Kit, eu comprei. Né? Aquela ideia ali do rodízio, né? Eu não vendei o rodízio, pô. Eu não trouxe o rodízio pra Holanda, eu só dei continuidade. Melhorei algumas coisas? Melhorei. Só que já tava ali, então eu tenho que prezar quem trouxe, pô. Antes de finalizar... Ah, tá. Tem uma pessoa aqui que a gente fala de gratidão, porque são 26 anos de história. Tá. Gratidão, não posso deixar de... Ó, deixa eu falar de novo. Eu vim pra cá, igual você falou, né? Vim sozinho. Vim pra cá na casa da irmã da minha mãe, da minha tia, que a gente não sabia que tinha esse problema. Com seis meses eu saí da casa dela. Ainda era de menor. Ó, eu não liguei pra minha mãe pra falar, minha mãe, ó, tô na rua porque, imagina, minha mãe já... Naquela época não tinha Skype, não tinha tudo, né? Era carta e pra ligar era a maior coisa. Tinha ou na cabine, ou então compra aqueles cartõezinhos, digitava o código. E eu fiquei uma semana na casa de um amigo meu, né, da escola. Aí a mãe dele, né, casado com holandês também. Ó, por mim você pode ficar aqui, mas, né, a casa não é só minha. Meu marinho tem que conversar com ele. Ia lá e falava, cara, ó, bicho, não dá. Com holandês é muito direto. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi com eles e eu acho massa isso. Eles são direto, não tem a... Pode ficar e depois sai falar mal de você. Não, ele fala, realmente, cara, não dá, não consigo. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, é muito bom. Não dá. Fui pra casa de outro também, não dava. Até que cheguei na casa dessa família. Que é o... Nossa. Que é minha família hoje. Sim. Você pergunta, meu irmão, eu apresento ele como meu irmão. É, meu irmão. Que é o Bruno, a Tiana, o Carol e a Karina. Cheguei na casa deles, eu tinha 17, o Bruno tinha 15. Reconheci ele na escola também e foi a mesma coisa. Depois de uma semana, a Tiana chegou pra mim e falou, ó, meu filho, você pode ficar aqui, mas a casa é de Karo. Você tem que falar com o Karo, como é que é, né? Aí eu, na minha cabeça, vai acontecer de novo a mesma coisa. E eu fui falar com o Karo. Né? Falei, Karo, é... Pô, tipo, vim pra cá, só até eu achar um lugar pra me estabelecer melhor, se eu puder ficar aqui, não sei o quê. Eu lembro até hoje, o cara tava ali no jornal dele, no... No sofá. Ele virou pra mim, que aquilo é que vem embaixo. Ele falou, ué? Mas pra mim você já tava morando aqui? E, tipo assim, eles me abraçaram da família, mas não da boca pra fora. Entendeu? Me levaram pra conhecer... E se hoje eu falo bem holandês, eu agradeço a eles. Porque eles me levaram pra conhecer realmente a cultura holandesa. Que é a família do cara, tudo no interior. Natal, a gente ia passar o... Santa Claus, qualquer coisa típica holandesa, a gente ia passar na casa, sempre na casa de um dos tios dele. A Alma, né? Me tratava como neto, os primos me tratavam como primo. Então, tipo assim, cara, me senti totalmente abraçado. E eu falo pro Bruno e pra Tia Ana até hoje. Se não fosse eles... Saber se eu tava aqui... Então, não posso deixar... Não posso deixar de falar um nome dessas pessoas que realmente... O início de tudo, né? Que bacana. Cara, mas são pessoas assim, velho. Tia Ana não tem condições. O coração é que ele tem um Bruno, então... Pô, Nerinho, que história linda. Eu tava esperando uma coisa e você superou as expectativas. Não só de... Porque eu comecei falando assim, é o cara que é self-made, ele fez o nome dele, mas você também é um cara muito humilde. Um cara muito grato com a vida. Às vezes o pessoal olha pra mim assim e pensa, esse bicho é muito arrogante. Não é que eu sou arrogante, cara. É que eu tenho essa postura que às vezes eu tenho que ter, pô. Claro. Um evento que eu comando mais de 200 pessoas que tá falando diretamente pra mim, não tem como eu tá ali escutando um e outro. É muita coisa, cara. Você já viu no evento que eu passo com um radinho, né? Você não tem noção do que eu passo naquele rádio, hein, irmão? É o tempo inteiro aqui, ó. Às vezes eu tiro ele pra conversar, porque senão você não consegue concentrar. É tanto... Tanta coisa falando ao mesmo tempo, né? Mas parabéns, Nerinho. Eu desejo tudo de melhor pra você, que tudo que aconteceu agora se multiplique ainda mais. Vamos finalizar convidando o pessoal pra ir pro Festival de Verão? Se você não foi, se você não conhece o Festival de Verão, te faça um convite. Procure saber o que é, procure saber como é o festival, do que você trata. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela ideia. E a partir do momento que você for, você vai todo mundo e vai trazer mais gente. Que é um encontro, uma festa feita por brasileiros, pra brasileiros. Não é à toa que o slogan do festival é Proud to be Brazilian. A gente faz com muito orgulho, né? De trazer esse dia que você realmente vai esquecer que tá na Holanda. Você vai pensar, porra, tô no Brasil. E eu sou testemunha. O festival é bom, eu já fui, acho que, pra quatro edições. A Sofia vai desde pequenininha, vai lá no Pula Pula, não quer mais ir pra casa. Com medo, ah, mas eu tenho um filho, velho. Traga o seu filho, traga a sua família. Ah, mas fica caro. Criança até 12 anos não paga, cara. Verdade. E assim, ó, eu não cobro de criança e eu dou uma estrutura pra criança. É justamente porque eu quero juntar a comunidade. O interesse maior é esse. O negócio é perguntar, você perde muito dinheiro? O festival de verão já tem, eu acho que desde que eu mudei de local, já tem, esse é o terceiro ano que você não tem noção. Não tem dinheiro que eu invisto. Não vou ser livre. É, não é que é investimento. Tem uma volta. Mas é porque eu faço mais na ideia de juntar. Fazer uma coisa maior. É maior do que o Nerinho. É maior que tudo. É uma coisa que vai ficar. Eu vou e o festival vai ficar. Massa. Com certeza. Tradição. Nerinho, obrigada. Adorei ter você aqui. Gente, pra assistir mais episódios do programa Pega Essa é só visitar os links que estão aqui na descrição. Tem mais histórias bacanas aqui na Holanda. Deixa o like do amor, compartilha com quem você gosta e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Pronto. Depois de muitas paradas. Agora, quem é o artista que não queria deixar você entrar na van? Peraí, deixa eu desligar os microfones pra você me contar. Tchau. 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 Tchau.